Na dimensão criativa, incluímos nossa capacidade de estabelecer uma identidade pessoal naquilo que fazemos. Criar, no nível humano, significa imprimir sua forma singular de fazer e sentir as coisas da vida. Todos podemos encontrar formas pessoais de fazer as coisas sem exagerar pelo desejo exclusivo de ser apenas diferentes dos outros. Criar algo significa buscar o melhor que possa ser feito. É também saber encontrar as saídas para os complexos problemas da vida de uma maneira própria. É usar a criatividade em todas as situações da vida. Dentro da dimensão criativa, deve-se buscar desenvolver a intuição como ferramenta poderosa, não só na solução de conflitos, como também no próprio crescimento espiritual. O que está resolvido nesta dimensão é buscar cada vez mais estabelecer conexão profunda com sua essência divina eterna e interna, que, em nome de Deus, promove o encanto da vida. Obrigado. 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 Obrigado.